Oi, pessoal. É um dia de sol aqui em Miami, onde eu moro com meu pai. Como muitos sabem, eu sempre quis ser uma English Teacher. Quem sabe um dia eu realizo esse meu sonho, my dream. Enquanto isso, eu vou brincar de falar inglês aqui com vocês. Eu resolvi fazer esse vlog pra mostrar pro pessoal do Brasil como é a minha vida aqui nos Estados Unidos. De nove às quatro, eu fico na escola. Depois eu venho pra casa pra ajudar meu pai nas coisas de casa. Por sorte, ele tem mania de máquinas, então tudo aqui é eletrônico. Aquela lâmpada, por exemplo, acende com palmas. Quer ver? Muito irado, né? Mas o que eu mais gosto é quando eu falo M Music. Como hoje é domingo, eu marquei um encontro online com uma pessoa que vocês não vão acreditar quem é. Eu vou dar dicas. Ele adora comer, mora na Itália e tem o olfato apurado. Já sabem quem é? Do you know? Oi, Pipo! Quantas saudades! Eu te conheço! Sol, querida, que saudade de você. Como é que você tá? Saudade de toda a galera do Prédio Azul, né? Conte as notícias. Ah, Sol, eu tenho uma novidade ótima pra te contar. Meu pai abriu um restaurante aqui na Itália e aí ele pediu pra eu cuidar do cardápio de sobremesas. Uau, good news! E o que você tá procurando? Ah, eu tô procurando, assim, delícias do mundo inteiro. Aliás, eu até queria te fazer uma pergunta. Qual é, assim, a sua sobremesa preferida? Hum, my favorite desserts. Não sei, são muitas. Eu adoro pick and pie, cheesecake, mas o que eu mais faço é muffin. Você gosta? Nossa, eu amo. Mas vem cá, me conta como é que faz esse seu muffin aí. Right now! O que acha de um carrot muffin? Muffin de cenoura? Bora! Então vamos aos ingredientes. Anota aí. E vocês também. Three eggs. Três ovos, ok. Two carrots. Essas duas cenouras, elas são raladas, né, Sol? Yes. Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de aveia. O que mais? Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar mascavo. E uma colher de sopa de fermento. Anotou tudo? Ok. Agora, let's mix. All done. Quantos minutos no forno? 20 minutinhos, forno baixo, 180 graus. Nessa hora, você tem que pedir ajuda pra um adulto, né? Não dá pra ficar mexendo com fogo sozinho. Com certeza. Enquanto os muffins estão assando, me conta isso, ó. Como é que tá aí a escola nova? Na minha high school, eu faço aula de música. E eu toco bateria numa banda. Que legal. Ah, eu também tenho feito aula de dança. Eu aprendi uns passos muito irados ultimamente. Vamos tentar? Você dança daí e eu danço daqui. Let's try. Follow my steps and let's dance. Que cheiro é esse? Os muffins! Oh my God! Queimou tudo o sol. É, caro mio. Pepperoni, pomodoro, o que pepino? Mas olha, fica tranquila. Pode deixar que eu anotei tudo certinho aqui no caderno. E aí depois eu vou fazer o meu por aqui. Aí eu te mando uma foto, beleza? Ó, agora meu pai tá me chamando. Então eu vou ter que ir. Arrivederci! Tchau! Manda um kiss pro tomatinho. Manda, manda sim. No vlog da Sol, não tem tempo ruim. Fiquem ligados no céu e na telinha. Se você gostou, deixa seu like aqui. Beijos. Bye bye. See you soon. Tchau. Hi guys, it's a sunny day in Miami. O meu pai foi viajar pra Orlando numa business trip. Mas vocês acharam que a Solzinha aqui ia ficar home alone? No, no, no. Adivinha quem vai ficar aqui comigo? Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela é carinhosa, divertida, amorosa e muito colorida. Eu tô doida pra dar many kisses nela. Pode entrar, come in. Ai, filhinha, eu tava morrendo de saudade. Mãe, minha melhor amiga. Emmy, music please. Emmy? Mas quem é Emmy? Eu não tô vendo mais ninguém aqui. Emmy é minha caixinha de som, mãe. Ela responde por comando de voz. Great, né? É, bota great nisso. Pronto, gente. A minha mãe já tomou banho. E agora a gente vai contar dos nossos planos pra vocês. Mas antes eu preciso falar uma coisa. I love you, baby. A mamãe tava morrendo de saudade, filhota. Eu te amo, mãe. Agora vamos falar da viagem. A gente vai viajar pra um lugar de esqui. Eu vou ver neve pela primeira vez. É, a gente vai viajar pra esse lugar aqui, ó. E tem muita neve. E dizem que é muito gelado mesmo, né? E eu acho que eu vou morrer de frio. Será que a neve é branquinha mesmo? Eu também tô doida pra ver neve com você, mãe. Vai ser irado. Snow. E dizem que faz o maior frio nessa tal de estação de esqui, né? E é por isso que a gente vai montar a nossa mala de inverno. Pega esse gorro red pra combinar com as suas gloves red. Gloves? É, as luvas. Com que mala você vai levar isso tudo? Ah, eu vou levar a minha pequena que eu trouxe mesmo, filho. Tô achando que não vai caber tudo ali não, mãe. Ah, cabe sim. Eu coloco. Vai caber. Bom, já que você falou, let's try. Assim não vai caber, a mamãe vai arrumar, né? O que você acha desse suéter? É rosa e verde. É pink e green. Assim eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Posso levar? Pode. Só que eu acho que você vai ter que levar no corpo, porque não cabe mais nada nessa mala. Relax, baby. Mala de mãe é igual a coração de mãe. Sempre cabe tudo. Mas ainda falta... A roupa de esqui. Eu vou arrasar na pista de esqui com essa roupa muito lindona. Na verdade, só vai dar você, mãe. Você senta aqui. Senta aqui. Quando falar três, você fecha o zinho. Olha, um, dois, três, fechou? Não, mãe, é isso aí. Um, dois, três. Quebrou a mala. E agora? O que a gente vai fazer? Oh, God. Olha aqui. Uma mala do tamanho certo, nova em folha. Ai, que lindona, hein? Agora você pode levar tudo o que quiser, mãe. Posso, é? Pode. Entra na mala. Ué, por quê? O que eu queria mesmo era levar você comigo de volta pro Brasil. One day, mãe. Um dia eu vou. Agora vamos botar as coisas de verdade, mãe. Vai. Gloves. Pra finalizar, essa aqui. Mala pronta. Agora a gente tem que ir, porque o avião não espera. Eu tô doida pra apresentar a neve pra minha mãe. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito nessa viagem. Bye, guys. See you soon. Dá um tchauzinho, mãe. Tchauzinho. Bye, bye. Bye, bye. Hi, guys. It's a sunny day in Miami. Hoje eu tô muito animada porque eu vou apresentar uma peça aqui na minha escola. Só que aqui na minha high school é um pouquinho diferente. Além de be an actress, a gente também tem que fazer outras coisas. Maquiagem, figurino, cenário. No estilo do it yourself. Faça você mesmo. Só que that's the problem. Nem todo mundo leva jeito pra isso, né? Eu, por exemplo, sou muito desastrada e não consegui fazer nada direito até agora. E é por isso que eu vou receber a ajuda de um velho amigo. An old friend. Vamos ver se vocês sabem quem ele é? Pay attention. Se liguem nas pistas. Ele é fera em construir coisas. Adora inventar traquitanos diferentes. Gosta de science, gosta de olhar o espaço e vive no Chile. Já sabem quem é? Sol! Que saudade, Sol! I miss you too, Bento. Quero que você me conte tudo sobre a escola de jovem cientista de Uchi. Ah lá, é demais. A gente trabalha com tecnologia de ponta. Sem falar que eu e meus colegas somos muito criativos. É, vocês devem ser geniais mesmo. E nerds, né? É, um pouquinho, mas me conta. Como é que tá essa vida nova? Casa nova, escola nova. E que bagunça, hein, Sol? Pois é. A minha high school é incrível. A gente sempre aprende novos talentos. Mas eu descobri que eu não tenho talento nenhum pra cenário de peça. Olha que desastre! É, mas peraí. Cenário de peça? Me conta isso direito. É que eu tô num drama club. Um clube de teatro. E essa semana a gente vai apresentar Romeu e Julieta pra escola inteira. Que irado! Pois é, a parte dos ensaios eu amei. Mas eu preciso construir uma sacada pra Julieta e eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Can you help me, please? É, agora eu entendi porque o seu quarto tá essa bagunça. Pois é. Sorry for the mess. A gente já tem tudo o que precisa. Glue. Cola. Brush. Pincel. Pincel. Peaser. Tesoura. Música. Sempre. M. Music, please. Crianças, não esqueçam. Não façam isso sozinhas. Peçam a ajuda de um adulto. E usem os equipamentos de segurança. Isso é importante. Não pode desanimar. The secret is to keep on moving. Sou a soul. Tenho visão, não é pouca não. I am soul. Uso a cabeça, intuição. Sou a soul. Tenho visão, não é pouca não. I am soul. I use my head and my heart. Uma investigadora. Resolvi qualquer mistério. Não pode desanimar. The secret is to keep on moving. Sou a soul. Tenho visão, não é pouca não. I am soul. Uso a cabeça, intuição. Sou a soul. Tenho visão, não é pouca não. I am soul. I use my head and my heart. Uma investigadora. M. Toca. É, até que ficou legalzinha a nossa sacada. Bora testar? Let's try. Romeu, Romeu. Se tu me amas, deixarei de ser um macapuleto. Meu nome é teu inimigo. Larga teu nome e ficas comigo. Sim, eu aceito. Chama-me apenas amor. De agora em diante, eu não serei mais Romeu. Então quem tu és, que na... Tau? Tau? Você se machucou? I'm fine. E eu disse que a gente tinha que reforçar a sacada. Pois é, e agora? A gente vai ter que começar tudo de novo. Pois é, galera. O bom é que aqui não tem tempo ruim. E se o seu amigo inventor disser que você tem que reforçar alguma coisa, é melhor você ouvir com atenção. Let's do it. Mãos à obra. Bye. See you soon. Hi, guys. Take a look. Eu recebi um bilhete de um tal de Mr. Grass. Ele disse que é jogador de futebol americano e que vai vir aqui em casa me ensinar umas táticas pro treino de hoje. Pois é, vocês não estão sabendo? Agora eu tô treinando futebol americano na minha high school. Olha só o meu uniforme, que lindo. Deve ser o tal de Mr. Grass. Vamos ver o que esse garoto quer. Tira esse capacete, brother. Caramba, Capinha. Onde é que você arranjou essa roupa de jogador de futebol americano? Ah, então. Eu tava afim de fazer uma surpresa pra você, né? Comentei com um amigo, ele foi lá, me emprestou esse uniforme aqui e aí eu vim. Mas vem cá, já te confesso que eu não entendo nada desse esporte. Esse negócio dessa bola oval pra mim, isso aí é muito estranho, cara. Essa bola? Essa aí mesmo. Bola pra mim tem que ser redonda. Esse negócio aí parece um egg. Você não parece um ovo? Eu já tô acostumada. É verdade que a gente pode encostar as mãos na bola? Yes. Aqui a gente joga com as mãos. E o objetivo é fazer o touchdown, que é quando o jogador entra na área adversária com a bola na mão. Mas peraí, mas se a gente tem que jogar o futebol com as mãos, o negócio não deveria se chamar futebol, né? Pois é, o nosso futebol aqui nos Estados Unidos se chama soccer. Peraí, que agora esse negócio já tá muito confuso. Presta esse negócio aí pra eu ver se dá pra jogar com os pés. Vamos tentar. Desculpa. Acho melhor tirar essa bola da sua mão antes que você destrua o meu quarto. Tá bom, tá bom. Mas peraí, como é que você tá sabendo tanto desse esporte? Eu tô no time feminino da minha high school. É mesmo? Será que então você poderia me dar umas dicas aí? Claro, deixa eu só botar meu uniforme. Caraca, irmãzinha. Gostou, né? Tirou onda. E, friends, fiquem ligados, porque agora eu vou mostrar como passar pelo adversário com a bola nas mãos. Pode vir, brother. Vem, vem. Ai, meu Deus. Ai. Oi, irmãzinha. Ai, my left foot. O que que houve? Eu torci meu pé esquerdo. Você acalma que eu vou pegar um gelo, tá bom? Fica aí. Tá bom. Here. Nice. Eita. Ok, friends. Já tô colocando a lot of heights no meu tornozelo. E daqui a pouco eu vou estar pronta pra treinar de novo. Manzinha, desculpa mesmo ter te machucado, viu? Não, você não me machucou. Eu me machuquei sozinha. But don't worry. Tem males que vêm pra bem. A gente pode ficar aqui e assistir um filme comendo uma deliciosa popcorn. Pode deixar aqui, eu preparo. Tá bom. Pega no armário da Kitty. Armário... Tá bom. Kitty. Bota no microondas, please. Here. The most delicious popcorn. Pega aqui pra gente assistir um filminho. Nesse clima só faltava cair uma chuvinha, né? Acho que agora não falta mais nada, né? It's great to have you here, bro. Te adoro. Me too. Uhum. Esse negócio tá bom mesmo? Uhum. Hum. O que você quer ver? É esse aqui? Uhum. Good morning, friends. It's one more sunny day in Miami. É um dia super especial. Eu vou ser atriz principal do musical da minha high school. Eu tô tão feliz e tão nervosa que eu nem consegui dormir direito. Dá pra ver pelas olheiras, né? Eu vou ter que arrasar na maquiagem pra poder disfarçar elas. Mas antes, vamos à refeição mais importante do dia. Hum. Bagel com cream cheese. É o meu café da manhã preferido aqui nos States. Hum. Vocês já provaram? É tipo pão com requeijão. Só que não. Não sei explicar. Oh, God. Preciso correr. Ainda tem tanta coisa pra fazer. A mãe de vocês também demora pra responder? Nossa, minha mãe leva horas pra ver. Enquanto eu espero, deixa eu mostrar o meu figurino pra vocês. Olha só que graça. So cute. Wait. Tá faltando meu cinto. My belt. Onde será que eu deixei? Essa não. Eu não posso aparecer na escola sem esse belt. Aonde foi que eu vi esse cinto pela última vez? Eu cheguei em casa. Deixei o meu figurino em cima da cama. Depois... Eu vim pra cá e comi uns cookies. E aí eu fiz o meu homework e em... Pera. Tem uns pedacinhos de cookies por aqui. Sorry, guys. Essa casa tá precisando de uma arrumação. Se liguei na pista. Tem mais pedaços de cookie por aqui. Esse mistério tá me lembrando isso aqui. Ahá! Então foi aqui que eu deixei my belt. Prontinho. Problema resolvido. Agora eu preciso pensar no meu penteado e na minha maquiagem. Eu tava pensando em fazer um eyeliner. Um delineado colorido. E aí, purple or blue? Let's try again. E aí, gostaram? Vou ficar assim. Acho que dá tempo de mais um ensaio. M, music please! Uma investigadora Leva tudo muito a sério Uma investigadora Resolve qualquer mistério Não pode desanimar The secret is To keep going on Não pode desanimar The secret is To keep on going Yeah! Sou a soul Tenho visão Não é pouca, não I am soul Uso a cabeça, intuição Sou a soul Tenho visão Não é pouca, não I am soul I use my head and my heart Amy, stop Sorry, friends Mas eu vou ter que encerrar essa gravação Eu preciso poupar minha garganta pro show mais tarde Afinal, the show must go on O show tem que continuar See you soon Bye! Tchau, tchau!